Gravando, haha, Alexandre XRE300, numa VS650 Tourer, Kawasaki, mais um vídeo do nosso passeio. Um bate e volta sem destino, certo? Conhecendo novos lugares, novas estradas. Novas pessoas, né, cada vez que a gente parava pra tirar umas fotos na beira da praia, coisa assim. Tanto o pessoal ajudava a gente a tirar foto, como o pessoal pedia ajuda pra tirar foto e super educado. Bom demais, bom demais. Olha umas fotos aqui, chega e tá brilhando. Parece que deram um polimento aqui. Imagina isso chovendo. Será que a gente pega chuva? Até agora não. Esfalto novinho. Ainda tão concluindo por aqui. Tchau. 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 Pessoal, eu vou dar uma dica pra quem usa a GoPro. para evitar ter problemas com cartão de memória em primeiro lugar, use um cartão de procedência de marca reconhecida mas só isso não basta use esse cartão somente na sua GoPro, não fique trocando colocando ele no celular, no computador se você fica trocando colocando no celular principalmente no celular e no computador, nesse vai e vem seu cartão pode ser corrompido e você vai perder todos os seus vídeos suas fotos vai perder tudo, porque vai perder a formatação e quando você plugar na câmera ou no computador aí vai acabar pedindo para formatar porque ele já está ilegível aí tem um cartão exclusivo para sua câmera beleza? e se você quiser usar o celular para compartilhar os vídeos e as fotos use o Wi-Fi transfira os arquivos pelo Wi-Fi e assim você não tem problemas gentileza o cara cedeu ali a passagem tem impressão de já ter passado por aqui e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.